o salve rapaziada do canal jr na área bora com um vídeo aqui meus brother de uma operação zinha aqui ao vivo ator tô aqui no meta trader aqui já protegi essa operação ela deu um beck nem um breakeven já chegou dá pra nós aí 170 pontos mais ou menos o pa 170 pontos mais ou menos deixei embaixo estou esperando bater o 5 pra uma que a nossa captar eu dou uma olhada aqui que tem um fundo técnico então vou dar uma pincelada cara como que eu cheguei nessa análise aqui beleza se você é novo no canal e meu jovem se inscreva ative o sininho aí que agora estamos voltando com novidades aí pro ano que vem né já é 22 dezembro semana agora natal festas final de ano tão últimas operações do ano aí né só para garantir o natalzinho legal então beleza vamos lá é aqui cara eu peguei uma operação aqui vou pôr no 15 minutos aqui pra vocês verem que eu tô vendo aqui ó vou pôr no quatro horas para começar de lá eu tô de olho aqui cara ó aquilo quatro horas você reparar ele tava vindo de uma tendência de baixa lá bem estabelecida né o que acontece aqui ó que eu tô enxergando esse movimento aqui né aqui tá vindo romper estruturas ó certo rompendo rompendo eu já comentei no outro vídeo e isso aqui tá sendo uma correção então aqui já foi uma correção acima dos 50% já deu um pullback saudável né quero dizer isso possivelmente aqui já pode estar engatando uma uma impulsão aqui nem que for para testar esse fundo cara tem chão pra caramba se ele chegar até nessa região de de demanda aqui cara já dá um belo um treino aí né então eu tô de olho nesse movimento aqui no quatro horas aqui o quatro horas ó tá vendo ó ele veio aqui em cima pra ó ele virou pra cima tá comprador mas eu acredito que essa virada aqui ó foi pra sua e pato toda essa galera aqui ó pegar esses stops a piscina de liquidez aqui em cima mitigar essa região aqui e agora voltar a fazer o movimento vamos ver meu 5 para 1 tá aqui ó tá bem aqui no início vamos ver se ele chega mais ou menos até aqui o fundo o alvo técnico seria aqui embaixo né no 4 horas cara isso aqui daria quanto ó daria 17 para 1 ó tá vendo aqui ó 17 se ali né obviamente mas meu gerenciamento ali é 5 para 1 mais ou menos beleza então isso é 4 horas esse foi minha visão no 4 horas eu tô vendo toda aquela liquidez aqui tá vendo essas linhas são todas linhas de tendência cara que o preço tende aí consumir essa galera que está comprando aqui nessas regiões né então vamos ver se o preço desce com força aí ó o que ele tá mostrando engatou umas velas legais então que eu tô vendo aqui ó essa região é uma região que eu queria ficar de olho a ele veio que passou direto então eu já exclui é aqui em cima chegou nessa região de oferta lá de 15 não mitigada o preço não tinha voltado lá atrás tá vendo ó aqui ó desde lá desde lá de trás ao preço veio esticou fez sobre esse movimento agora ele voltou lá para mitigar então essas regiões deixo marcada que ainda me gera reações do preço ainda que eu quero uma reação pegar o meu 5 para 1 e tchau beleza então aqui o 15 alinhou levou topo e levou fundo né ó tá vendo ó aqui fez um topo levou esse topo ó com sweep ainda ó sombrinha essa sombra de vela só varreu essa galera tá posicionada aqui e fez movimento contrário aqui ele alinhou rompeu estrutura para baixo alinhou para baixo ó então eu aguardo só uma correção peguei aqui nessa correção aqui ó com stopzinho acima desse topo e uma continuação ó então ao zigue-zague né que eu tô vendo aqui ó tum 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 é isso que eu tô enxergando aqui né baseado nessa nessa análise aí aqui que eu peguei aqui eu peguei aqui no m1 ele voltou mitigar essas regiões aqui em cima essa velhinha vermelha aqui ó engolfou tudo aqui ó você vê ele virou para cima aqui ó mas cara eu tô encarando como um sweep aqui ó um sweep de topo ele sweepou já voltou com uma vela verde muito forte essa vela aqui cara me deu um pouco de tranquilidade para entrar aí eu entrei com stopzinho meio larga meio larga 60 e poucos pontos mas eu tenho bastante algo para baixo né então eu fiquei tranquilo em entrar com o stopo maior normalmente eu não pego stop de 60 pontos não no máximo 50 50 e pouquinhos ali né mas depende muito do seu alvo depende da situação né essa foi a pegada aqui essa foi a análise então aqui ó eu sempre falo cara o cara que busca dois três para um cara ele faz o núcleo de rapidinho tá vendo aqui ó retorno tá vendo ele já chegou dá dois e meio dois pontos 72 para uma o cara tá saindo com dois para um aí ó já saiu aqui do trem tchau já tá procurando outra operação entendeu mas beleza vamos deixar lá no nosso planejamento 5 para 1 e vamos ver o que acontece deu break e vem para mim aqui ó não marquei eu entrei na operação na hora que ele levou essa estrutura que ó eu coloquei no be e aí é é isso aqui o proteger a operação de aqui no meta treino que eu deixo de lado aqui protege a operação e beleza agora é deixar rolar cara bom basicamente essa análise depois que já fez todo esse trabalho cara é deixar o trem andar mandei treinar quer fazer uma parcial agora cara faz uma parcial normalmente eu não faço e deixa rolar mas pra quem não sabe e parcial você vem aqui botão direito modificar é a ordem execução mercado vai ali escolhe o lote que você quer descarregar por exemplo um vou descarregar um lote aqui só como exemplo aqui vem aqui aperta fechada se você repara ali ó ó 3.26 aqui né se eu apertar o fechar aqui ele vai fechar no momento que se encontra ali ó fica vendo o lucro que abaixar tá vendo um já foi uma quirela lá pra pro núcleo então fica assim ó uma parcial já feito aqui nessa região deu 150 dólares mais ou menos aqui estava 400 e pouco né e beleza aqui que você faz com isso cara você garante aí pra você sair a não ver navios nem se voltar aqui pelo menos alguma quirela você fez certo então agora eu aguardo aí é o meu cinco pra um mais tranquilo meu cara pode comentar sobre a parcial é o seguinte o cara que não está acostumado a esperar colocar o cinco pra um vai dar quantos pontos aqui cara 300 e poucos pontos aqui embaixo puxa cara ele tá enroscando demais aqui tô achando que não vai chegar lá então tá começando a ficar perreada no trade cara aqueles cara mais nervoso mais ansioso vai lá faz uma parcial faz um lucro zinho e já fica tranquilo já cara dessa aqui não sai zerado não sai no 0 a 0 né então isso acaba de tranquilizando né eu digo usar a parcial como muleta né pra que pra você nesse meio tempo e acostumando segurar o treino até lá e você faz um treino você faz uma parcial no meio ele corre até o seu cinco pra um dez pra um não sei o que você tá buscando aí né e dá certo um dois três quatro isso vai fazendo você se acostumar a segurar o trade porque numa dessa aqui cara imagina se o treino vem aqui que tá aqui ele pode vir aqui próximo mitigar certas regiões aqui ainda pra depois voltar lá numa dessa aqui o cara fecha a ordem na mão aqui o negócio faz isso então adota aí o seu operacional e siga fielmente cara não faça um dia uma coisa um dia outra né beleza então é isso cara vai encerrar porque demora demais aqui né pode ser que demora pode ser que não né mas se você gostou da análise é desse operacional smc deixe um comentário abaixo uma curtida aí se puder compartilhar o conteúdo ano que vem agora a gente vai iniciar com a comunidade aí com vai ter lá no discord pra galera trocar as idéias lá dúvidas lá pra acelerar o conhecimento show de bola então se você tiver algum amigo já quem está interessado nesse tipo de coisa já compartilha com ele beleza e lembrando o link do treinamento do primeiro treinamento aí né do operacional 1.0 ainda tá abaixo aí com o desconto do black friday show de bola e vou deixar o link cara da corretora aí ó para vocês operarem com um swap free e só a free é a fx primos aí beleza essa corretora valutão essa corretorinha que a valor 3 nós estamos operando os scalps nela aqui né deixa eu ver aqui ó cadê o áudio olha que eu tenho spread 0 1 2 cara é maravilhoso esses spreads deles aqui né então pra realizar esse tipo de operacional que a gente está fazendo aqui é stop de 30 40 50 60 pontos né cara então necessita de um spread bem baixo tá vendo o áudio sd ó ele oscila entre 0 e 1 0 e 1 áudio jpy também ó de carga olha só então tem uns spreads em eu jpy cara então tem um spread bem bem bacana aqui ó eu gbp 0 então vou deixar o link abaixo aí para vocês criarem a conta é a prova no mesmo dia qualquer dúvida chama eu aí o link do meu instagram tá aí abaixo beleza meus jovens então é isso é hoje é quinta né cara creio que já encerramos a semana por aqui é desejo um feliz natal né cara novamente aí já depois da manhã e já é natalzão né desejo ótimas festas aí para todo mundo para sua família e tenha um excelente natal forrada de muita comida e muita abundância aí beleza meu jovem então deus abençoe todos vocês e um beijo fica com deus